Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos futuros guardas municipais da cidade de Fortaleza. Para você que não me conhece, eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer aqui para vocês algumas questões de conhecimentos sobre Fortaleza, tópico aí presente no seu edital, tá bom? Hoje nós vamos falar aí, vamos trazer uma questãozinha falando sobre a localização de Fortaleza, os municípios que fazem aí limite com a cidade de Fortaleza, vamos trazer alguns pontos aí interessantes, esse tópico que parece que não, mas que é muito pedido em prova, tá? Muito pedido em prova quando se pede aí conhecimentos geográficos, econômicos, né, sobre uma determinada região, ok? Pessoal, antes de começar a nossa aula, da gente começar a fazer questão, deixa eu mostrar para vocês o nosso material de questões comentadas em PDF que nós preparamos para te auxiliar no seu treino, para te auxiliar na sua preparação, tá? Você vai vir no nosso site, expressoconcurso.com.br, o link do site está aqui na descrição do vídeo, logo na primeira página, na página inicial, você vai ter aqui, ó, concurso GCM Fortaleza, e aí você vai estar abrindo, né, aqui, ó, vai estar aqui, ó, concurso GCM Fortaleza, ó, clicou aqui, vai abrir para você essa página, agora sim você vai ter acesso aqui a todos os PDFs que nós preparamos, tá? Tem conhecimentos sobre Fortaleza, 70 questões comentadas, tem lei orgânica de Fortaleza, tem Estatuto das Guardas, ECA, né, questões de ECA aí, para você que vai fazer o concurso da guarda, né, que com certeza vai ter questões de ECA na sua prova, Lei Maria da Penha, Código de Trânsito Brasileiro, Noções de Informática, você pode estar adquirindo esses materiais individualmente, tá, que vão vir aí com dezenas de questões, ou você pode comprar aí, adquirir o nosso Super Combo, onde vai vir todo esse conteúdo para você, totalizando aí 680 questões, gente, eu vou falar de novo, 680 questões sobre todos esses tópicos que eu falei, comentadas, você não somente vai fazer a questão como vai poder tirar as suas dúvidas, né, na hora que você estiver realizando as questões, você vai estar levando esse Super Combo aí com desconto por R$95, tá bom? Você pode, se você quiser ver um pedacinho de como é que é o nosso material, é só você clicar aqui no download, ó, no download vai abrir para você um pedacinho, você vai conseguir baixar aí um pedacinho do material, dar uma olhada de como é que o nosso material é organizado, e poder fazer a sua compra com segurança, tá bom? Vai comprar o material? Clica aqui em adquirir, você vai ser encaminhado para a plataforma da Eduis, tá? Que é a nossa parceira. Lá você digita os seus dados, faz o pagamento e você vai receber esse material, 100% em PDF, pelo seu e-mail, ok? Se você pagar com Pix ou cartão de crédito, né, a liberação é imediata, você recebe esse material imediatamente lá no seu e-mail. Porém, se você pagar com boleto bancário, aí você vai aguardar, né, três dias úteis para a liberação do pagamento, que é o tempo, né, para o boleto ser compensado, tá bom? Pessoal, então está aí para você os nossos materiais, para você treinar, e nós vamos, então, agora, né, resolver aquelas questõezinhas, abordando aí, né, localização geográfica de Fortaleza, um pouquinho aí da geografia da cidade de Fortaleza. Vamos lá? Primeira questão, essas questões, gente, são retiradas do nosso material lá, dos conhecimentos sobre Fortaleza, tá? Primeira questão fala o seguinte, é um município do estado de Minas Gerais, limítrofe ao município de Fortaleza, letra A, Sobral, B, Juazeiro do Norte, C, Pacatuba, aqui está C de novo, né, gente? Desculpa, é um errinho meu aqui na hora de digitar a questão, tá? D, né, Itapipoca, e aí, né, qual é a nossa opção correta? Sobral, Juazeiro do Norte, Pacatuba ou Itapipoca, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico, né, que eu preparei aqui para a gente olhar. Vamos lá. Cidade de Fortaleza, né, é claro, né, o país é o Brasil, né, fica no Brasil, acho que isso aí é bem óbvio, né, no estado do Ceará, Fortaleza fica na parte norte, tá, do estado do Ceará, pode cair na sua prova perguntando isso, então a gente já vai colocando aqui para você, parte norte do estado do Ceará. A região que ela faz parte é o mesmo nome da cidade, Fortaleza, tá, região intermediária, região imediata e região metropolitana, tudo é Fortaleza, na dúvida, marca Fortaleza, tá bom, que a cidade fica dentro da região com o mesmo nome, ok? Os municípios limítrofes, professora, o que é isso, limítrofes, né, são municípios que fazem divisa, né, que se fossem países, nós falaríamos fronteiras, municípios, né, mas como são municípios, normalmente a gente fala divisa ou município limítrofe, faz divisa, né, ou é limítrofe, ok? Eu já vi uma banca, até aqui na cidade que eu moro, tá, aqui no Rio de Janeiro, eu vi uma banca pedir uma questão falando fronteira, município tal faz fronteira, gente, não é comum, tá, usar esse termo quando você está falando de município, mas você sabe que está falando disso também, tá, sobre essa questão limítrofe, faz limite, né, limítrofe de limite. Quais são os municípios limítrofes, né, de Fortaleza, né, que fazem divisa? Município de Calcaia, Maracanau, né, por causa desse acento aqui, Maracanau, né, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, e Aquiraz, tá, vamos olhar aqui no nosso mapa, deixa eu maximizar aqui, para mostrar isso no mapa, ó, temos aqui, ó, vou pegar em vermelho, deixa eu pegar em vermelho, para facilitar a visualização, e vou botar um pouquinho mais firme aqui, nós temos aqui, ó, o município de Fortaleza, tá, fazendo divisa, ó, eu tenho aqui, ao norte, né, ao norte, eu tenho o Oceano Atlântico, eu tenho aqui, ó, Calcaia, eu tenho Maracanau, eu tenho Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, e Aquiraz, Aquiraz tá aqui, ó, no cantinho aqui, fazendo a divisa, tá vendo? Então, aqui, ó, aqui eu tenho a divisa de Cacuia, Calcaia, né, Cacuia não, Calcaia, aqui eu tenho a divisa de Maracanau, um pedacinho aqui, ó, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, e por fim, aqui fechando, Aquiraz, tá, deixa eu apagar aqui, pra não tapar o nome do lugar, tá bom? Aquiraz. Então, essas são, esse, ah, gente, de novo, hoje a minha caneta tá aqui, esses são os municípios que fazem divisa com o município de Fortaleza. Professora, isso cai em prova? Cai, cai bastante. Já vi muitas questões de prova pedindo essa mesma questão. Quais são, faz, são municípios limítrofes de Fortaleza, exceto, ou seja, vai ter uma lista com três municípios que fazem divisa com Fortaleza, e um que não faz, né? Ou qual desses municípios é limítrofe ao município de Fortaleza, ou seja, quais fazem divisão? Então, você precisa guardar, sim, esses nomes, tá? Calcaia, Maracanau, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Aquiraz. Vamos fazer, então, a questão? Vamos voltar lá, ó. Letra A, Sobral, a gente já sabe que não, né? Juazeiro do Norte, também não. Pacatuba, gente, Pacatuba faz divisa? Ó, tá aqui, ó, faz divisa, sim, né? É a nossa resposta correta, outra Itapipoca, que a gente também já sabe que não faz. Então, aqui o gabarito é letra C de casa, tá bom? Vamos, então, para a próxima questãozinha sobre esse tópico. Qual é o limite norte da cidade de Fortaleza, tá? Qual é o limite norte da cidade de Fortaleza? O município de Calcuia? O município de Maracanau? O município de Eusébio? O Oceano Atlântico? Gente, isso aqui é se a banca quiser aprofundar um pouco mais, tá? Se a banca quiser fazer, né, dar um tópico a mais, ela vai entrar nessa questão aqui, já pedindo não somente a divisa, né, mas pedindo se tá o norte, se tá o sul, né, em qual localização geográfica em relação à Fortaleza o lugar se encontra. Então, dá uma olhadinha nesse mapa, vou pegar aqui outra cor para a gente contrastar, pegar aqui uma corzinha verde, tá? Aqui nós temos, ó, a rosa dos ventos. Como ela tá pequenininha aqui, eu vou recriar ela aqui maiorzinha, tá? Vou tentar recriar ela maiorzinha se a minha caneta me ajudar. Ó, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, a rosinha dos ventos, né, aumentada, aqui eu tenho o norte, aqui eu tenho o sul, aqui eu tenho o leste e aqui eu tenho o oeste. Vamos olhar pra Fortaleza, ó, o que que tá aqui ao norte, gente? O que que tá aqui ao norte? O Oceano Atlântico, né? Ao oeste você teria aqui, ó, Calcaia, não é isso? Teria Maracanau, né, teria Pacatuba. Ao sul você poderia dizer que tem Eusébio, né, Aquirais, né, e Itaitinga. Então, você pode ver, né, mais ou menos ali, através da rosa dos ventos, onde tá cada uma dessas divisas, tá? Então, agora, a gente já sabe a nossa resposta, né, qual é o limite norte, né, da cidade de Fortaleza. Fortaleza faz divisa, não faz divisa, ela tem, ela faz limite, né, com o Oceano Atlântico, né, ao norte, ok? Então, pessoal, tá aí pra vocês, são informações simples, tá? Mas que são muito pedido em provas, e às vezes a pessoa tá com tanta coisa pra estudar e nem se atenta de ver esses detalhes. Se você adquirir as nossas questões lá, você pode ter certeza que você vai fazer questões sobre isso, né, várias questões sobre esse tópico. Dessa forma, você vai estar se preparando aí de maneira objetiva, de maneira direta, tocando realmente naquilo que as bancas costumam pedir e muito bem preparado pra acertar as questões da sua prova, tá bom? Pessoal, se você gostou da nossa aula, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, os nossos contatos, tá? Tem o nosso Instagram, expressa, underline, concurso, e o arroba prof. Joana Fernandes, que é o meu Instagram pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e, principalmente, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.